E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Xabra Player, meu nome é Lucas, e no vídeo de hoje, iremos continuar a gameplay de Resident Evil 4 VR. No vídeo de hoje, vamos começar a partir da vila, que foi onde eu parei no último vídeo. Lembrando a vocês que aqui no canal já tem uma gameplay desse jogo, vou deixar o card pra vocês acessarem aí, beleza? E antes de irmos para a gameplay, eu gostaria de mandar um salve para o Thiago, do canal Thiago Games Oficial e o Zuger, pois graças a eles essa gameplay foi possível. Valeu galera, é nóis hein, tamo junto. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e bora pra gameplay. Mano, é muito legal fazendo esse movimentinho com o dedo, pra ir esquipando a conversa. É como se realmente a gente estivesse tocando um tablet. Mano, já passei essa vila muitas vezes. Mas jogar pelo VR e chegar nessa vila pela primeira vez, dá até um fiozinho na barriga. Só de saber que eu vou ter que enfrentar um monte de ganados e o Dr. Salvador em primeira pessoa, desse jeito. Ah, por ele. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. Aqui eu fui querer chegar na surdina, mas não teve como. Os caras me viram. Então agora é tentar pegar o máximo de item possível e se preparar pro combate. Aqui eu dei uma de louco e tentei enfrentar o Doutor Salvador. Aqui eu tentando usar a granada e falando miseravelmente, até eu pegar a manha, é claro. Aqui eu sofri um pouco porque eu tava jogando sentado, então ficou um pouco difícil nessas partes que tem que virar o tempo todo. Não, 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 não. Tá, aqui eu driblei todo mundo, meu interesse era no Doutor Salvador E aqui vai uma curiosidade, ele voltou pra posição padrão dele Ele voltou pra saída da vila, o que eu achei bem engraçado Matamos Eu vou matar Tá, pelo mais que seja difícil se acostumar a esses controles Até que o combate é bem efetivo nesse modo, eu gostei bastante Inclusive eu tenho a impressão que o Leon se move bem mais rápido nesse modo VR Ah, e pode ser só a impressão minha né, mas eu acho que não Acho que ele se move bem mais rápido do que no jogo original Assim Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil! E aí o sino tocou, galera. É hora de rezar. Muitos coisas... Beleza! E aqui eu encerro a gravação do jogo. Bom galera, é isso Estamos chegando ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor galera, já se inscreve no canal Deixa o like, se inscreve no canal Para dar aquela força Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Thiago e ao Zuga Graças a eles esse vídeo foi possível Então valeu galera, é nóis E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Fui Fui